Mas, como todos nós, né, a gente tem vários lados, tal, e um dos lados da mãe, um dos preferidos dela, aliás, é o lago Cidereu, né? Você ama a Cidereu, por isso que você trouxe essa linha pra gente. Essa foi a do povo? A do povo, a do povo. 50 anos. 50 anos. Quando eu fiz 50 anos, o Paulo Severino, foi uma festa maravilhosa. O Paulo Severino, eu fui até essa festa toda, toda, o motivo, era todo... O povo estava, estava... Ah, era todo Cidereu. E estava, sabe? Aí, um tempo, depois que você viu isso no canal dele também, tinha que ter uma coisa que ela disse, foi eu levei embora comigo, e não tem que ir, que a Cidereu. E eu tenho a tatuada nas costas, eu tenho a tatuada nas costas tatuada, e fui pra Disney em duas vinhetas, uma vez tomei café com ela, ano passado voltei de novo pra porta, almocei. Olha, que demais. E aí conversa o que com a Cidereu, ela da Disney? Com a Almoço, ela dá essa conversa na entrada, tira foto, vai, Strucker, pôs. Ah, mas aí, um café da manhã e um almoço. Ah, só no Castelo, você vai comer no restaurante no Castelo. Ah, e todas as outras princesas que você faz, feste de neve, sosseiros, de branca de neve, ao que a Yasmin, são tudo vassadas. Churra. Quantas bebem café, todas... Churra. E de onde é que vem essa tua paixão pela... Eu falo na minha biografia, eu falo isso. Isso eu não botei e fico nunca passar por isso. Ela me levou para o quarto, tudo guinhado, a troca de novo na frente e disse, tá vendo? Se eu vou aqui, meu filho, se eu vou aqui, seu pai. E você nunca mais, o abenço do tempo, que a Bola escreveu uma coisa mais com você. E eu marco ele, ele marco. Vai dizer, né? Não vai vir uma coisa horrorosa. Eu não falei tudo que eu vou no livro, porque eu abri o livro de uma maneira muito... A gente vai todo mundo. Aí ela chegou, eu falei, vamos lá, eu já subo pra ela, ela falou assim, eu fiz uma coisa de Deus, às vezes faz umas coisas na vida, a gente não entende, a gente tem que ser muito forte, porque a gente não paga e passa, porque a gente vai entender depois. Por algum motivo, você está sendo assim, eu não sei o que é, eu tinha o que eu sei, essa identidade. Por isso, você não pode perder a fé, a fé serve pra isso. Você passar um momento, você não sabe o que vai ser, então se você estiver passando é uma coisa que deixa muito triste, mas é uma coisa que você gosta. E eu não sabia que ela sabia que eu valia um quintal da vizinha pra brincar mesmo, com a Suzy da vida dela, que era a origem da Cideriabá. E eu adorava a Cideriabá. E a pessoa não gosta de Cideriabá, sabe por quê? Porque Cideriabá está mais humana que todas as outras, porque ela tem um ponto fraco como todo mundo tem, e eu mesmo, tipo. Ela conta, todos nós temos uma trajetória, ela conta com a solidariedade do outro, o que tinha acontecido. A gente tem nada de sair do mundo, é verdade. Ela tem uma coisa que já era, ela tem um sapato, e ele faz com os nossos sonhos, você não pode dar um monte de outro, o sonho quer que tenha outro. Ah, não deu certo na vida, não deu certo, essa desfavagem. Isso, o que é muito comum, aliás, a pessoa querer... Hoje eu vi no Instagram, é um negócio do dono do iPhone. Lá do... Da Apple, como é que chama? Os TikToks? Um pouquinho, porque morreu? Foi. Tente de outra, tente de outra, tente. Vou tentando. Não, você não joga a tua área, mas você chama adulto frustrado. E ela tem uma música, dizendo, que fala como o cheiro da vida, que são os sonhos. Ninguém, ninguém tem o direito de dizer que o teu sonho não vai acontecer. Eu senti menos com 20 anos de idade, com chance de conversar, eu senti ou não a resposta. Eu nunca deixei o mal acontecer, eu sempre o mal, era assim. Então a Cinderela tem tudo isso pra mim, porque ela fala dos sonhos. Você vê que até na Disney, depois que o mundo chegou e inventaram a Disney, é o único que tem um castelo é ela. Tchau!